Maria Bonita Maria Bonita Primeira parte Segunda parte Terceira parte A quarta parte não tem não Maria Bonita Com seu violão Espera na esquina O seu lampião Maria Bonita Maria Bonita Primeira parte Segunda parte Terceira parte A quarta parte não tem não Maria Bonita Eu quero te ver Cantando esta marcha Que é pra aborrecer Maria Bonita 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 A CIDADE NO BRASIL